Conforme tínhamos referido a semana passada, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista preparou três notas de imprensa que tem vindo a fazer desde quarta-feira passada sobre as propostas que desenhámos para o orçamento ratificativo apresentado pelo Governo do PSD. A nossa ideia inicial era, obviamente, e continua a ser até, digamos assim, o fim da discussão do orçamento era criar uma alternativa, um cenário alternativo àquilo que é um orçamento que, do nosso ponto de vista, faz, enfim, ou ser apresentado, acaba por fazer de vítimas, já disse e repito, as famílias da Madeira, as PMEs da Madeira e os mais pobres, no fundo, não apenas por aquilo que apresenta, mas também e sobretudo pelo que omite, pelo que não põe, pelo que não coloca, pelo que não introduz. E isto para nós é verdadeiramente preocupante. É um orçamento que falha num conjunto de medidas que deveriam estar em cima da mesa face à situação que vivemos e, sobretudo, prejudica significativamente os madeirenses por algumas das propostas que apresenta, designadamente, desde logo, o aumento de impostos e a ausência total de medidas de apoio aos mais desfavorecidos. E isso para nós é verdadeiramente relevante. Mas uma das principais omissões deste orçamento ratificativo é uma falha grave, uma falha que, aliás, tem sido sistemática dos governos do PS de Madeira, que é a desconsideração total do papel que a economia deve ter no desenvolvimento económico, a desconsideração total do papel das empresas na criação de emprego, das empresas na criação de riqueza e das empresas no contributo para a saída da crise. Este orçamento ratificativo não apresenta uma única, uma única, repito, medida que permita vir de encontro a isso mesmo. Desde logo não apresenta medidas que permitam, de alguma forma, conter aquilo que tem sido o despesismo do governo, e isso é preocupante porque esse despesismo concorre diretamente com aquilo que é a atividade das empresas e prejudica-as, mas, por outro lado, também não apresenta medidas que apoiem as empresas. E, portanto, num orçamento ratificativo, e isto não é um orçamento global, é um orçamento ratificativo, e, portanto, apresenta-se aquilo que é possível, nós apresentámos um conjunto de medidas que, em nosso entender, são fundamentais, mas não são fundamentais agora, são fundamentais há muito tempo, para permitir que a economia, as empresas da Madeira, possam ser mais sustentáveis e serem mais competitivas do que são hoje. Ora, só sendo sustentáveis e sendo competitivas é que é possível resolver dois dos flagelos hoje da economia da Madeira, que é criar emprego, por um lado, são as empresas que criam emprego, esta máxima não é possível esquecer e o governo jornal está sempre a esquecer, são as empresas que criam emprego sustentável e é indispensável que hajam empresas competitivas para o fazer, e, por outro lado, é um outro flagelo que é a falta de criação de riqueza que a Madeira tem ostentado nos últimos tempos. É bom não esquecer que, desde 2004, o produto interno bruto da região tem vindo a diminuir significativamente, e isso é fácil de compreender. Acabaram, digamos assim, pelas dificuldades financeiras da região, acabaram os avultados meios financeiros que eram injetados na economia, que fazia a economia crescer de forma artificial, hoje, não havendo isso, só havia uma possibilidade da economia crescer, que era as empresas criarem riqueza. Ora, não há condições, neste momento, do ponto de vista da animação da economia, animação do ponto de vista de desenvolvimento, de criação de condições, para que as empresas estejam motivadas a fazer mais investimento, e isto é preocupante. Daí que nós apresentamos estas medidas, que passo a descrever e, de alguma forma, a explicar algumas delas. Em primeiro lugar, achamos indispensável, e volto a repetir isto, isto é uma ladainha que repetimos há anos, mas continuo a achar intrigante e, para não dizer indignante, que o Governo do PSD não olhe para este aspecto com, enfim, com sentido de responsabilidade e, sobretudo, com preocupação para aquilo que se passa na Madeira, que é uma alteração profunda daquilo que é a operação portuária da região. É indispensável que este passo seja dado. Nós já o dissemos, não temos nada contra ninguém. Nada nos move contra quem quer que seja. A única coisa que nos move é a favor dos madeirenses. E, sobre isso, nós achamos que é indispensável fazer algo nesta matéria. Nós não nos importamos que isso seja feito até com os operadores que hoje estão a funcionar. Mas faça-se alguma coisa. E fazer alguma coisa tem que ser com um objetivo para determinar, que é baixar os preços da operação portuária e dos transportes marítimos. Isto é indispensável. E, portanto, nós apresentámos uma proposta neste orçamento. Se não passar neste orçamento, fica claro que nós apresentaremos uma proposta de crédito legislativo regional na Assembleia para levar isto a Bom Porto, que é uma alteração do serviço, nomeadamente com uma concessão que traga contrapartidas para a PRAM, que está falida, como sabe, e precisa de contrapartidas e é por isso que aumenta as taxas aeroportuárias e que traga contrapartidas boas para a região. Por outro lado, redução das taxas aeroportuárias. Ora, no mesmo sentido, estamos a falar de uma região ultraperiférica que está a meio do Atlântico e precisa, obviamente, de ter acesso ao exterior, quer seja à metrópole, quer seja à União Europeia, quer seja ao exterior, enfim, aos outros continentes, mais facilitada e, portanto, nós propomos a redução das taxas aeroportuárias. De que forma? Para nós é muito claro. Nós não queremos saber se, porque me parece que é irrelevante, porque essa negociação foi feita pelo Governo do PSD, do ponto de vista do Banco Europeu de Investimentos. O que nós achamos é que, neste momento, não faz nenhum sentido não haver uma legislação adequada que permita que a região tenha taxas aeroportuárias semelhantes àquelas que se passam no resto do país. Esta discriminação que a Madeira tem hoje, que ostentou hoje, ao nível das taxas aeroportuárias, é absolutamente inadmissível. E o Governo não mexeu uma palha, como se diz em bom português, para alterar este procedimento. O que nós sabemos é que é possível hoje, num processo negocial e legislativo adequado, garantir que as taxas aeroportuárias na região acompanham, pelo menos, as taxas aeroportuárias dos aeroportos nacionais. Não é suficiente. É bom que se saiba isto, porque nós temos taxas aeroportuárias 3 ou 4 vezes mais caras do que os nossos principais concorrentes. Mas já são o dobro das nacionais. E, pelo menos, temos que reduzir a esse nível e isso é possível fazê-lo. Uma outra questão é a questão do turismo. Nós vamos propor, é uma medida que nós sabemos, difícil de perceber, na maior parte dos casos. Mas se percebermos aquilo que se passa hoje no turismo da Madeira, e se falarmos hoje com os empresários, todos compreendem o que é que nós estamos a propor. O que nós estamos a propor é que haja bom senso, no sentido de garantir que o setor sobrevive a esta ecotombe do ponto de vista económico que hoje estamos a assistir na região. Nós temos problemas muito sérios relativamente ao turismo da região. Esses problemas são estruturais. É preciso que se saibam isso. Nós não nos satisfazemos com os argumentos de que hoje estamos a viver consequências do 20 de fevereiro. Isso é uma desculpa esfarrapada que hoje não pode ser tomada em consideração. Sob pena de nós metermos a cabeça na areia e ficarmos ainda pior para o ano que vem. E, portanto, nós hoje achamos que é preciso em medidas estruturais. Nós obviamente que gostaríamos que o Governo fizesse um plano estratégico de uma vez por todas para definir qual é o caminho do turismo. Mas, como o Governo está reticente relativamente a estudar o assunto, nós achamos que urgentemente é preciso ter limitações relativamente à autorização de unidades hoteleiras, enquanto, e isto é importante sublinhar, eu gostaria de não ser mal interpretado nisto, enquanto duas condições não forem satisfeitas que nos parecem absolutamente relevantes. Por um lado, uma consolidação da nossa taxa de ocupação a níveis que são adequados para a região. A região ostentou, já ostentou taxas de 70 e tal por cento, como sabem, passou para a década de 90 para taxas na ordem dos 64, 65, 66 por cento e hoje está com taxas de 50 por cento. Ora, qual é o resultado? A continuar assim nós vamos continuar a descer a nossa taxa média de ocupação. É preciso aguentar isto de uma forma muito significativa. Mas não é suficiente, ou seja, nós não podemos apenas ter taxas de ocupação acima dos 60 por cento, temos de ter taxas de ocupação pagas a um preço razoável. É fundamental que nós não, ao mesmo tempo que se diminua a taxa de ocupação como tem acontecido, tem diminuído o preço médio por quarto e isto é dramático. Isto significa que a criação de riqueza média diminui através do turismo e é preciso fazer alguma coisa. E nós não entendemos que não seja garantida a manutenção dos postos de trabalho que hoje estão em cima da mesa, porque isso é que é importante, nós não, haverá com certeza alguém que dirá o PS Madeira está contra a criação de postos de trabalho. Admito que haverá alguém que dirá isso. Ora, a nossa resposta é muito clara. O que nós achamos é que se isto não for feito, muitos postos de trabalho se perderão porque o setor de turismo está com a corda ao pescoço, como se costuma dizer. E olhar para o lado, fingir que isto não está a acontecer, é irresponsabilidade e nós não vamos cair pelo menos nessa matéria. Ora, ao mesmo tempo precisamos de reforçar a promoção turística. Nós, parece-me óbvio que aquilo que se tem feito em termos de promoção nos últimos anos, e obviamente que a leitura não é feita apenas em seis meses, é feita há dez anos, nos últimos anos, cometeram-se erros significativos. Erros não apenas do ponto de vista da estratégia de promoção, mas do ponto de vista dos mais disponíveis para a promoção. Digamos que na altura que era crítica, na altura que se inaugurou o aeroporto da Madeira no ano 2000, era indispensável um reforço significativo da promoção porque ele implicou, ele, aeroporto novo, implicou uma nova perspectiva sobre aquilo que deveria ser o turismo na Madeira. Obviamente que nada disso foi acompanhado por estudos estratégicos, a questão é que a promoção foi feita, continua a ser feita em moldes insuficientes e, do ponto de vista estratégico, de alguma forma errada, como hoje se percebe. Aliás, eu lembro sempre o dado que me parece fundamental, a Madeira é já um destino turístico maduro e continuam a ter apostas de promoção que são, que é neste momento, um terço do que faz Lisboa. E Lisboa é também um destino turístico maduro e está a promover três vezes mais do que a Madeira em termos da sua proporção por cama e isto não é possível continuar assim.